Eu queria parabenizar o Conselho Federal de Psicologia por este oitavo seminário. Nós estamos no COMPICI fazendo o oitavo seminário. Então, desde o segundo COMPICI, que é uma tradição, ele, no seu primeiro dia, tem o seminário do Conselho Federal de Psicologia. E eu queria parabenizar também pelo tema. Eu acho que essa questão das políticas públicas, como o adurecimento da democracia brasileira, hoje nós podemos interferir, temos obrigação de interferir, de discutir as políticas públicas. E também a profissão de psicólogo mudou muito. Saímos dos consultórios e ganhamos os diversos serviços, os diversos campos, a saúde, a assistência social. Então, discutir essas temáticas é fundamental. E eu espero um excelente seminário, que seja muito produtivo, e que as contribuições desse seminário possam se refletir na prática, que possam ser levadas para todos esses lugares onde os psicólogos estão, e que também venham para a universidade. Nós que somos professores, eu sou diretora do Instituto de Psicologia da Ufiba, nós cada vez precisamos de material novo para oxigenar essa discussão das políticas públicas e das práticas profissionais. Então, desejo a todos um excelente seminário, e aos que vão continuar no COMPICI, também um excelente congresso. Antes de... Obrigada. Obrigada. Antes de chamarmos a primeira mesa, eu gostaria de registrar a presença aqui do presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses, professor Telmo, e dos nossos colegas psicólogos dos países de língua portuguesa da África, Angola, Moçambique, Cabo Verde, que estão também presentes nesse seminário, que certamente contribuirão conosco nas nossas discussões. Muito obrigada a vocês pela presença. A primeira mesa trata da participação da psicologia no Sistema Único de Saúde, olhares e fazeres da psicologia no SUS, será coordenada pela Aparecida Rosângela. Acabo de ser avisada que ela ainda está a caminho. A mesa será composta pelo Eduardo Mourão Vasconcelos, que eu peço que venha ao palco. De surpresa, Eduardo, eu vou passar para você a coordenação dos trabalhos e a missão de convidar os demais componentes da mesa. Nesse momento, Ilka e eu nos retiramos e vocês ficam à vontade para o trabalho de vocês. Bom dia a todos. É muito legal ver esse conjunto de colegas, estudantes aqui, preocupados com esse tema, com a realidade brasileira e como é que nós vamos atuar nessa realidade. Eu queria, então, chamar a professora Simone Manieri Paulon. Ela é professora da PUC do Rio Grande do Sul. E, se a Aparecida Rosângela já estiver presente, que ela venha para a mesa. Então, nós vamos dar início aos trabalhos e ela fica convidada no momento que chegar aqui no auditório, que ela possa subir e nos ajudar a coordenar os trabalhos aqui. Eu vou precisar de um minutinho com a minha companheira de mesa para a gente ver a ordem da apresentação. Está aqui, me desculpem, o nosso colega Luiz Carlos Bousan. Já está presente, vamos chamá-lo à mesa. Muito bem, muito prazer. Muito prazer. Luiz, para mim, diferente, como vocês quiserem. Eu vou fazer uma análise com a cultura. Talvez você não seja melhor. Eu vou começar. Até a vontade. Então, vamos lá. Nós estamos combinando 20, 25 minutos cada um e depois dar um tempo para o nosso diálogo. 20 minutos, então. Está bem? Está ok. Então, eu pediria, então, para colocar a minha apresentação. Eu vou pedir desculpas, porque eu estava no exterior e eu não pude montar todo o slide prontos. Eu vou trabalhar com algumas teses básicas para nos ajudar a analisar a conjuntura atual da realidade brasileira das políticas sociais e a nossa entrada da psicologia nesse campo e a realidade do SUS. Então, pode ir subindo. A primeira tese é de que, como o Brasil... Então, vou pedir que o nosso companheiro ali possa ir subindo agora. Vamos para a tese 1. Então, pudesse colocar a tese inteira na medida que eu falo. Pode subir um pouco mais. Então, nós somos um país semiperiférico e, particularmente devido ao ciclo das ditaduras militares, a América Latina, particularmente seu cone sul, só teve condições de implementar políticas públicas universais a partir do final do ciclo das ditaduras militares, ou seja, na década de 80. Isso coincidiu já com o final do ciclo do desenvolvimento dos sistemas de bem-estar social, das políticas sociais nos países avançados, e o início de um ciclo mais geral da economia mundial, que nós chamamos de neoliberalismo. Ou seja, desgotamento desse padrão em que o próprio capitalismo reconhece a importância de investir em políticas sociais para todos os seus cidadãos. Então, isso marca o desenvolvimento das nossas políticas sociais. Quer dizer, a nossa Constituição de 88 colocou esse tema já numa conjuntura histórica que apresentava no seu desenvolvimento um impasse na implementação dessas políticas sociais. Pode ir para a outra tese 2, por favor. O SUS, ele representou o projeto mais avançado nessa perspectiva, porque ele capitalizou todo o processo de redemocratização, as lutas nossas históricas nesse período, e existia um movimento sanitário que empurrou esse processo de construção do SUS. O movimento antimanicomial e pela reforma psiquiátrica também acompanhou esse movimento. Ele também teve início em 1978. Muitos de vocês não tinham nascido nesse momento. O movimento antimanicomial e de reforma também foi, ele nasce junto com o movimento sanitário. Agora, outras políticas sociais, como direitos da criança, adolescente, idosos, assistência social, não tiveram tal influxo na mesma intensidade. Tinha movimentos sociais que trabalhavam nessa área, etc. Mas não tiveram influxo. Eles foram gradualmente sendo aprovados a partir da Constituição de 88, mas a implementação prática foi mais tardia e mais precária. Vamos para a tese 3. Podia descer para a tese 3, por favor. É só ir descendo. Esse terço pode ficar disponível depois para a organização distribuir, se quiser. Então, durante a década de 90, nós tivemos governos que não se esmeraram para a implementação efetiva das políticas sociais universais, para o SUS. E, ao mesmo tempo, os movimentos sociais que implementaram e que empurraram para a implementação dessas políticas sociais foram se institucionalizando, ou alguns foram cooptados, ou sofreram um processo de desmobilização. Alguns outros emergiram. Então, e esse processo de institucionalização, quando eu falo institucionalização, muitos de nós, que somos lideranças desse movimento, fomos para a universidade, fomos para trabalhar dentro do Estado, tentar garantir a implementação dessas políticas sociais, mas, ao mesmo tempo, perdemos perdemos o elanque nos unia aos movimentos sociais de base. Esse processo continuou na década de 2000 com uma mudança clara no perfil dos movimentos sociais mais ativos. Se vocês notarem, então, os movimentos de maior importância e atividade hoje no Brasil são aqueles que não estão na área da esfera da grande importância econômica e social, que é o movimento do sem terra, do sem teto, dos indígenas, o movimento dos trabalhadores, o movimento sindical, o próprio movimento sanitário, foi também se institucionalizando. Tese 4. Na década de 2000, embora nós tivemos dois governos, dos dois governos Lula, tenham representado uma relativa reversão da desigualdade social e da miséria mais aguda, houve um contínuo desenvolvimento, desinvestimento e não priorização das políticas públicas e sociais como um todo. E o SUS, por exemplo, não sofreu um processo de, como, por exemplo, na PEC 29, que era uma medida que visava equacionar o problema do financiamento do SUS. essa PEC não foi implementada da forma como nós desejaríamos. Cinco. Esse processo, nós temos que reconhecer que esse processo não é homogêneo e linear em todo o país, porque o SUS e o nosso sistema de políticas sociais, ele é todo municipalizado. Então, em municípios com mais recursos próprios, com governos locais mais comprometidos com as políticas sociais, nós temos tido experiências muito inovadoras, muito avançadas e com relativo sucesso em tentar atender as demandas e os interesses históricos da população trabalhadora. Então, mesmo que um quadro nacional possa ser desfavorável, nós temos que considerar isso. A realidade dos municípios é muito diferenciada, depende dos recursos locais e, principalmente, da vontade política dos governos estaduais, com algumas poucas exceções tivemos, bons governos estaduais, mas, principalmente, num sistema municipalizado de políticas sociais dos governos municipais. Tese 6. Eu vou dar agora uma breve parada no tempo para contemplar a psicologia desse processo. Então, até o início da década de 90, a maioria absoluta dos cursos de graduação em psicologia enfatizavam quase exclusivamente a formação paraclínica nos consultórios particulares. E a gente sabe, a clientela dos nossos, desse tipo de prática, são as classes médias, as classes mais altas da população e, marginalmente, é claro, nós temos um desenvolvimento histórico da psicologia educacional e da psicologia do trabalho. Mas o grande chamariz e o formato dos cursos de graduação são mais voltados para a clínica particular. E não é só um processo, essa prática não é só seletiva do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista cultural. Quer dizer, normalmente as teorias e as concepções de saúde mental, elas são identificadas com a cultura letrada das classes médias e das elites sociais. Nós não discutimos, por exemplo, nos nossos cursos de psicologia, o que é a doença de nervo, o que é essas representações típicas dos fenômenos mentais e dos processos de tratamento ou de tentativa de cura nas classes populares. Tese 6. 7, por favor. Poderia subir, por favor? Tese 7. Depois, durante a década de 90, abertura e seguindo, a abertura dos postos de trabalho no SUS e, particularmente, nos novos serviços de atenção psicossocial da reforma psiquiátrica significou, inicialmente, quer dizer, para aqueles psicólogos que entravam, uma crise de identidade profissional. O que eu estou fazendo aqui? Eu sei trabalhar no consultório. Uma crise teórica e operativa também das formas de trabalhar. Normalmente, nos serviços de atenção psicossocial, nós não temos psicoterapia individual. trabalhamos em grupos, oficinas, assembleias, etc. E a maior parte dos psicólogos não sabia atuar nisso. A formação não contemplava essa atuação mais ampla, interprofissional, com outros profissionais, intersetorial, porque nós temos que ligar com a assistência social, ligar com a área da saúde como um todo e fora do setting tradicional dos consultórios privados. A parecida Rosângela chegou, eu queria, então, convidá-la para assumir a posição dela na mesa. Rosângela? Claro. Pois é. Sem problemas. Olha, eu tenho 10 minutos de fala. Nós combinamos mais ou menos 20 minutos para cada pessoa. Então, nesse processo, então, tese 8 agora, por favor. o sistema conselhos de psicologia, tanto o Conselho Federal quanto os conselhos regionais, se politizaram e estimularam novas formas de atuação. Se vocês olharem, por exemplo, os jornais do Conselho Federal, as publicações, os conselhos regionais também, vocês vão ver o grande estímulo que o sistema conselhos deu para divulgar e sistematizar essas novas práticas. Hoje, então, nós podemos considerar que os elementos fundamentais para a formação e práticas voltados para as políticas sociais já estão plenamente desenvolvidos e disponíveis nas nossas bibliotecas, nas nossas publicações. Tese 9. No entanto, existe ainda uma enorme resistência da maioria dos cursos de graduação em contemplar de forma equitativa e plural a formação para essas novas práticas. A clínica privada, ainda apesar de suas promessas cada vez mais inviáveis, de maior renda, autonomia, reconhecimento social, ainda mobiliza as aspirações da maioria dos estudantes e dos professores e dos currículos. Os cursos de psicologia, então, tendem a, e resistem à mudança, tendem a reproduzir a enorme desigualdade social existente no país. Essa é uma realidade que nós precisamos discutir. Tese 10. Além disso, a formação universitária, o perfil de atuação dos psicólogos é extremamente sensível à crise na vida ética e política do país. e também nas políticas sociais e, particularmente, das condições de trabalho e salário dos profissionais do setor público. E, hoje, nós estamos assistindo esse desdobramento infeliz que é a terceirização, a entrega da função pública para as organizações sociais, contratos temporários e a precarização dos direitos do trabalho. De modo geral, então, quanto mais se deterioram as condições de trabalho no setor público, menos se investem nesses novos padrões de prática profissional e maior o apelo para uma volta aos modelos convencionais que a psicologia tem como segurança, particularmente, o modelo da clínica privada. Eu queria agora mostrar um último conjunto de teses, são mais nove teses, sobre a crise brasileira atual. Tese 11, por favor. Então, a crise internacional que, de certa forma, assola a partir de 2008, teve seus efeitos retardados em alguns anos no Brasil. Por quê? O governo conseguiu, temporariamente, manter a capacidade de consumo da população e baixas taxas de desemprego. No entanto, quando esses indicadores, esses processos, começam, as suas taxas começam a baixar, de crescimento econômico e a taxa de emprego, diminui na sociedade a tolerância aos graves problemas estruturais nas vidas nos grandes centros urbanos. Então, tivemos as revoltas de 2013 e também há esse modo de fazer política. os governos de coalizão partidária sem critérios e, particularmente, isso que nós estamos assistindo, que são os governos, os mecanismos corruptos de financiamento das campanhas eleitorais e de se manter maioria parlamentar. Então, a atual crise ética e política do governo Dilma e do PT tem todos esses ingredientes. tese 12. Por favor. A crise econômica repercute na capacidade dos governos federal, estaduais e municipais em investir em políticas sociais e em condições dignas de trabalho e salário para seus profissionais e trabalhadores. Além disso, acentua já a forte tendência para a terceirização e precarização dos contratos de trabalho, gerando perda dos direitos, insegurança, rotatividade nos postos de trabalho, desestimulando o investimento na formação e desestimulando a mobilização de profissionais mais bem preparados. Então, nós estamos tendo uma rotatividade imensa de profissionais que, a atual um ano, dois anos, se cansam e saem dos nossos programas sociais. Tese 13. as massivas campanhas de rua de junho de 2013 e as manifestações pontuais a partir daí, isso nós temos que celebrar a capacidade de reação das massas, dos estudantes, dos trabalhadores, demonstraram, então, essa enorme insatisfação que existe na panela de pressão da sociedade brasileira. No entanto, a dificuldade de se avançar além do espontaneísmo das mobilizações pelas redes sociais, a vasta pluralidade de reivindicações, teve dificuldades para avançar para formas institucionais de se fazer política, mostrando, então, o frágil estágio de construção de alternativas políticas voltada para os interesses históricos da população. Infelizmente, até agora, e particularmente nós vimos isso na eleição de 2014, a tendência hegemônica na direção do fortalecimento ou da mera alternância para forças políticas conservadoras, que reproduzem o mesmo padrão de fazer política e priorizam políticas de ajuste fiscal restritivo. Nós estamos vendo as votações agora no Congresso do ajuste fiscal que só contemplam medidas restritivas aos direitos dos trabalhadores. não há nenhuma medida que, por exemplo, taxação das grandes riquezas, tributo, tributação, herança, está na nossa Constituição. Nenhuma dessas medidas está sendo contemplada. Quem está chamando a pagar o ajuste fiscal somos os trabalhadores. Pode passar a tese 14. Então, essa tese anterior não significa desconhecer o papel das manifestações de rua e dos mecanismos institucionais de atuar no campo das políticas sociais. Então, as manifestações devem continuar, avançar suas formas de organização. Devemos participar do movimento sindical dos trabalhadores, os professores hoje estão em greve em vários locais do país, estão resistindo, inclusive, à violência que nós vimos agora no Paraná. E os partidos, participar dos partidos de esquerda. E, particularmente, eu convido vocês a participar dos eventos e discussões para a próxima 15ª Conferência Nacional de Saúde. Até junho estão sendo discutidas e feitas reuniões, assembleias, nos municípios, para as conferências municipais, e nós vamos ter a Conferência Nacional marcada já para novembro. Então, fique atento a esses eventos, vamos participar dessa conferência, é uma forma, nisso que a Constituição de 88 nos colocou, do controle social, quer dizer, de estabelecer as prioridades. Hoje, nós temos, felizmente, ainda um Ministério da Saúde muito identificado com o SUS, com os interesses do SUS como um todo e da saúde mental, é ainda um dos últimos bastiões de resistência no campo das políticas sociais. Temos outros ministérios ainda comprometidos, mas as restrições fiscais estão colocando limites muito graves para a atuação. Tese 15. Do ponto de vista da conjuntura política mais ampla e de médio prazo no Brasil, e da atuação profissional no cotidiano, eu penso que devemos nos preparar para um período de vacas magras. Isso implica em ampliar o nosso foco de visão crítica de longo prazo, no sentido de aceitar a existência de períodos, que eu chamo de períodos de resistência, abrindo mão de apelos voluntaristas, pretenciosos, de que nós vamos partir para grandes conquistas. Nós temos que aprender a lidar com períodos de resistência. E eu quero particularmente discutir na tese seguinte a questão do voluntarismo. Tese 16, por favor. Estou terminando. No campo da saúde mental existem dois tipos principais de voluntarismo que precisamos distinguir bem, o terapêutico e o político. O primeiro terapêutico pressupõe a existência de um usuário que também é sujeito do inconsciente. Então, nós profissionais não sabemos de antemão o caminho que o tratamento vai tomar. O voluntarismo terapêutico significa estar plenamente atento e disponível para o desconhecido, para essa produção subjetiva de cada sujeito que direciona o projeto singular terapêutico. O voluntarismo político, por outro lado, significa interpelar a implicação do profissional, como se o avanço da política e dos serviços dependesse fundamentalmente do seu empenho. É verdade, depende do seu empenho. Mas apelar apenas para esse empenho produz um tipo de voluntarismo que tem resultados imediatos interessantes, mas se sustenta muito na idealização e tem pernas curtas. Nele não se avalia adequadamente o contexto da prática, seus limites e possibilidades reais. No confronto diário com os obstáculos, angústia, esgotamento, logo tomam conta e a tendência é para desidealização, desmobilização maciça, as pessoas desistem da luta ou do trabalho e partem para o desânimo e paralisia, porque não conseguem atender às expectativas que foram criadas para o seu empenho. Tese 17, são as três finais. Então, nos períodos de resistência, esses períodos não significam deixar de investir em projetos inovadores, de localizar locais e brechas das práticas criativas, alternativas, ou de fazer as grandes lutas nas manifestações, como eu disse, mas reconhecer que nesses períodos, na prática profissional, a possibilidade de expandi-las é menor ou, às vezes, em alguns lugares, até nula. É muito importante manter a chama ética e política profunda de médio e longo prazo que exige paciência histórica. Para concluir, então, eu penso que em tempos sombrios, e nós temos de nos preparar para tempos sombrios, para os seus necessários longos percursos, nós precisamos mais de dédalos do que de ícaros. Obrigado pela atenção. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de me desculpar, houve uma falha em comunicação, e eu achei que a nossa atividade iniciaria às 9h30. Mas, enfim, tentando recuperar esse tempo, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para estar mediando essa mesa com o tema Participação da Psicologia na Saúde, Olhares e Fazeres da Psicologia no SUS, dentro do Sistema Único de Saúde. Gostaria de estar cumprimentando o Conselho Federal de Psicologia pela iniciativa do tema do seminário, que reflete uma posição de não recuar frente aos impasses e desafios do mundo do trabalho para a categoria profissional e às questões éticas, econômicas e políticas que enfrentamos no país com os desafios para aprofundar processos democráticos. Eu gostaria de situar um pouco sobre a participação da psicologia no SUS, reconhecendo que há um acúmulo de experiências, há uma construção histórica de sujeitos concretos em diferentes trajetórias, seja no campo da atenção psicossocial, nos diversos pontos da rede e serviços, seja na área hospitalar, nefrologia, oncologia, centros de terapia intensiva, seja em programas específicos, como redução de danos, atenção materno-infantil, serviços de direito reprodutivo, de abordagem da violência, de doenças infectocontasiosas, que é um grande desafio. Cabe também destacar, com não menos importância, a ação de psicólogos na gestão do SUS, na educação permanente e nas ações específicas de saúde do trabalhador. Contudo, mesmo reconhecendo um amplo campo de atuação dentro do SUS para a psicologia, nós precisamos construir uma crítica sobre os fazeres e suas condições em tempos sombrios, diante do cenário de precarização das relações de trabalho na sociedade atual e da ainda incipiente política de controle social sobre os processos de formação nas graduações de psicologia e as questões que nos atravessam no campo da saúde entre a clínica e a política. Assim, retomando o objetivo dessa mesa é trazer ao debate os olhares de profissionais que em diferentes percursos estão inseridos na construção do SUS. Então, nós temos nessa mesa três perspectivas que são representadas pelos nossos convidados. Primeiro, o Eduardo Mourão Vasconcelos, que é uma honra estar coordenando uma mesa em que uma autoridade no campo da saúde mental esteja presente, pela reconhecida produção acadêmica, pela pesquisa e pela inserção em movimentos sociais, mas é bom dizer que ele tem graduação em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em ciências políticas pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em políticas sociais em London School of Economics e pós-doutorado no Anglia Russian University em Cambridge, no Reino Unido. Atualmente, ele é professor associado da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador do projeto de pesquisa e extensão transversões, saúde mental, desinstitucionalização e abordagens psicossociais e pesquisador 1B de produtividade científica do Conselho Nacional de Pesquisa CNPq. tem longa experiência em políticas sociais, saúde mental e psicologia social, com ênfase particular no campo da saúde mental, sendo reconhecido como uma das lideranças dos movimentos da reforma psiquiátrica brasileira e antimanicomial no país. Vem também pesquisando e sistematizando a atuação do serviço social brasileiro nas áreas de abordagens psicossociais e em saúde mental. E a sua fala ele vem ao encontro das grandes questões que o Conselho Federal de Psicologia toma para si no debate com a categoria profissional nesse momento. A gente agradece a sua participação aqui. Mas vamos passar, então, a palavra para a Simone Mainiero Paulon. Ela é psicóloga com mestrado em educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. É professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde atua junto ao Laboratório de Políticas Públicas do Departamento de Psicologia Social e Institucional e ao Programa de Pós-Graduação de Psicologia Social e também de Saúde Coletiva. e coordena o grupo Intervires Pesquisa Intervenção em Políticas Públicas Saúde Mental e Cuidado em Rede. Integra também o grupo de trabalho sobre políticas de subjetivação e invenção do cotidiano da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia da Ampep e lidera o diretor de pesquisas redes intradicionais de pesquisas HumanizaSUS. Tem experiência na área de Psicologia e Saúde Coletiva com ênfase em intervenções terapêuticas e saúde mental. Então, agora a gente passa a palavra então para a Simone agradecendo a presença dela aqui. Bom dia a todos. Eu também tinha o horário das nove e meia, mas queria começar também agradecendo muito o convite para estar aqui e a alegria de estar vendo também como o Eduardo comentou esse povo interessado nesse tema e como a apresentação do Lattes não deixa a gente mentir e a Rosângela não deixou por menos, deu ela inteirinha. a... Então... E dá para a gente ver, então, pelas oficialidades que o Lattes não deixa a gente esconder, tempos de sociedade e controle, tudo tem que estar no palco, o quanto já faz um certo tempo, como o Eduardo, que a gente tem circulado nessa discussão, que pode parecer, a princípio, a relação que a mesa nos provoca e que o Conselho nos convida a fazer entre psicologia, políticas públicas e saúde, pode aparentemente parecer tão óbvia quanto provocadora. Óbvia, de alguma maneira, porque se a gente tomar, por exemplo, as últimas pesquisas do próprio Conselho e de vários dos nossos colegas que têm feito pesquisas acerca da distribuição da categoria profissional, em relação ao mercado de trabalho, a gente vai ver que o SUS, atualmente somado com o SUAS, corresponde ao maior empregador da categoria de psicólogos, e que isso já poderia nos colocar diretamente num campo de interesse, ou pelo menos nos dizer que esse já é um tema que já não é mais novo para psicologia. Se a gente perguntar também aos ingressantes de cursos de psicologia, eu dou essa disciplina de psicologia e políticas públicas no terceiro semestre da psicologia da URGS. Ela foi, durante dois, três anos, ela foi uma disciplina eletiva e começou a aumentar o interesse por ela, e nós transformamos na reforma curricular, numa disciplina obrigatória, e na ênfase, hoje nós temos na Federal do Rio Grande do Sul a ênfase no Departamento de Psicologia Social Institucional, a qual eu pertenço, a ênfase é políticas públicas. Então, eu tenho a possibilidade e a alegria de trabalhar e iniciar essa disciplina, e começo sempre fazendo essa discussão do que eles acham que lhes diz respeito, os ingressantes na nossa profissão, e invariavelmente aparece a discussão de que acham que é interessante, porque muitos deles podem trabalhar em postos de saúde. Nesse sentido, a gente poderia pensar que, de alguma forma, é batida ou é óbvia, mas eu gostaria que a gente pudesse pensar um pouquinho, e acho que a introdução que o Eduardo fez, muito didática e meticulosa, pode nos ajudar bastante nesse sentido, que eu considero ainda uma discussão urgente, emergente e provocadora, por mais que esses números ou essa distribuição do trabalho, do exercício que temos feito na profissão, nos dissesse que poderia ser um... E o fato também de estarmos no oitavo seminário, com esse público e com esse interesse por esse tema. Mas eu continuo achando que é um tema que merece muito a nossa reflexão, tanto por uma questão que o Eduardo já levanta, que diz respeito ao quanto ainda é uma discussão pouco afeita a maioria dos cursos de formação de psicólogo, quanto por esta relação aparentemente óbvia de que a psicologia precisa discutir isso, porque tem muitos psicólogos trabalhando neste campo. E aí eu queria tomar essa aparentemente óbvia, então, relação, como um convite para a gente problematizar o que os institucionalistas colocam, por exemplo, como a diferença entre o campo de intervenção e o campo de análise das políticas públicas. O Gastão Campos tem um termo marxista, como ele é próprio, de dizer que a gente poderia tomar esse campo das políticas públicas para além do seu valor de troca, ou da maneira como a gente trabalharia com isso no mercado de consumo da psicologia. E a gente teve uma oportunidade também de trabalhar... A Helena Conde começou um seminário anterior, uma versão anterior desses seminários, dizendo que todos os psicólogos trabalhamos com políticas públicas porque nos ocupamos da produção de subjetividade. Então, não deveria ser um tema que aparecesse como novo. Mas, de fato, a gente sabe que não é tão banal fazer essa relação. E ela diz que a gente tem que desnaturalizar a ideia de que quando falamos em políticas públicas, logo pensamos numa gestão feita e gerida pelo Estado. No dia em que o campo de análise colar com o campo de intervenção, não haverá mais nada de público na política. É uma provocação que ela fez, eu acho que no quinto, sexto seminário de psicologia e políticas públicas. É como se a gente fosse reduzir, então, nesse dia, toda a complexidade do debate acerca da psicologia, como produção de conhecimentos, a sucessão de tarefas ou atividades que a gente exercesse nos campos de trabalho, nos campos onde a gente se inserisse como psicólogo. Tarefismo ao invés de reflexão crítica. É que essa relação do psicológico a algo do privado e o público como algo no campo do meramente Estado, segmento estatal, ela não é apenas naturalizada entre os leigos, como ainda é muito forte entre os profissionais e mesmo no nosso campo de debate teórico. E isso a gente tem provocado e tem discutido, mesmo no nosso grupo de colegas, por exemplo, da Universidade Federal no Laboratório de Políticas Públicas. Cada vez que a gente foi, por exemplo, quando nós fomos discutir para a reforma curricular por que dentro de uma Universidade Federal a gente poderia bancar uma ênfase que fosse na psicologia social de políticas públicas, não foi simples, posso compartilhar aqui com vocês, só cá entre nós, um debate acerca de que isso não estava se referindo a puxar a brasa para uma sardinha daqueles profissionais que tinham, como eu e alguns professores que faziam essa discussão, uma inserção também no campo de intervenção, por exemplo, políticas de saúde, políticas de assistência social. E essa discussão de que produção de subjetividade diz respeito ao campo do coletivo e diz respeito a não privatizar a psicologia na sua compreensão do sujeito, não é simples ainda para nós e por isso eu acho que ela ainda cabe ser feita. Esses dias, inclusive, eu tive mais um indicativo disso que me irritou um pouco e depois eu disse, bom, paciência histórica, como diz o Eduardo. Uma jornalista me pediu para fazer uma reportagem em termos leigos, ela frisou muito isso, não é técnico, não é acadêmico, sobre o que é psicologia pública. Eu fiquei muito curiosa sobre de onde ela tinha tirado essa curiosidade, porque é para essas revistas de psicologia que vende em banca. E aí ela disse, não, a senhora trabalha com isso, eu vi no seu currículo e eu preciso que a senhora explique para leigos o que é psicologia pública. E aí eu disse para ela, tá, mas de onde você tirou o termo? Não é porque as pessoas têm falado. E aí eu fiquei muito irritada, eu digo, pô, eu já passei anos da minha vida explicando que psicologia social já deveria ser uma redundância, política pública já deveria ser uma redundância. Agora eu vou começar de novo essa conversa com psicologia pública, vamos começar a adjetivar também o público da psicologia, porque diabos a gente tem que estar sempre voltando a religar e dizer de novo que a psicologia nunca deveria ter sido, deixado de ser algo da ordem do coletivo. Bom, tanto quanto a psicologia social, parece que se se grudou esse adjetivo para falar que algo precisa ser lembrado como da ordem do coletivo, é porque em algum momento isso passou a ser entendido como privado. Então, eu acho que teve uma outra experiência bem importante que nos falou um pouco disso, é que ao abrir a ênfase de psicologia e políticas públicas para estágios, nós tivemos um movimento dentro da URGS que eu achei bem significativo também, que fala desse movimento dos profissionais no campo, que o Eduardo trazia, que foram os profissionais que acolheram os nossos estagiários da Federal, muito surpreendidos com o tipo de proposição que os nossos alunos faziam de atividade. Eles queriam coordenar atividades junto com os profissionais, eles queriam ir para os conselhos, os conselhos de controle social e fazer observação e fazer diário de campo e participar junto com os usuários. E os profissionais supervisores trabalhavam conosco, eram parceiros na formação desses alunos, tinham se disposto a remanejar, revisar o perfil do seu estagiário, começaram a se sentir incomodados e começaram a procurar a universidade, a gente abriu alguns espaços de discussão dizendo que eles não achavam que aquilo fosse tarefa para o psicólogo. Bom, se a relação da psicologia, então, com a esfera pública surge, assim, problemática, não só para os leigos, e não só para esses profissionais institucionalizados, que a gente diria, ela segue demandando algumas religações, é porque algum elo aí se perdeu nessa história. Isso me lembra também a convocatória que o Boaventura Santos fez no Fórum Social Mundial de 2002, em Porto Alegre, dizendo que, na abertura desse Fórum Social, que se há uma política, se há necessidade ainda de a gente falar em políticas sociais, é porque a política dominante é antissocial. Aí eu concordo com ele, concordo com a jornalista, que quer que eu explique o que é psicologia pública, e que ainda é urgente, então, a gente falar de que é uma psicologia não só feita por CAPS, não só feita dentro de um consultório particular, ou de uma unidade básica de saúde com a equipe de saúde da família, mas como um campo de saber voltado aos sujeitos que não apenas habitam, mas constituem a vida da Polis. Como é que esta psicologia, neste campo de saber, se apartou em algum momento do debate público? O que é que legitimou uma certa psicologia como algo à parte da política? E aí a gente vai ter que pensar que tem que se fazer para esse entendimento de qual foi o elo que se perdeu, uma certa, um afinamento conceitual, talvez, uma ampliação conceitual, pelo menos em dois sentidos. E uma consequência metodológica, eu vou referir brevemente os dois pontos. Duas munições que eu considero. uma conceitual, uma metodológica, e eu vou tratar como munição porque eu acho que se trata de uma luta. Esse afastamento rigoroso, então, entre a esfera pública e privada favoreceu essa intimização da subjetividade. Mas, conforme diz Deleuze, a subjetivação tem pouco a ver com um sujeito. Trata-se antes de um campo elétrico, um campo de individuação, operando intensidades e não pessoas ou identidades. Não se trata de pensar quem é o sujeito, qual o seu diagnóstico, por exemplo, mas pensar em termos de produção de uma subjetividade. Trata-se de cartografar itinerários. E a pergunta acerca de uma suposta essência do sujeito se reverte em favor de uma indagação. Não quem ele é, mas por onde ele andou. Assim como um pássaro que bica o vidro de uma janela e nos incita a interrogar acerca dos caminhos que a ave percorreu até ali. O Guetta-Rio usa essa metáfora do pássaro bicando o vidro da janela para falar, na verdade, da metáfora do sintoma. E ele está aqui querendo afirmar que o processo de adoecimento é uma forma rigidamente, estritamente singular de expressar que tem a ver com o bico, com a forma como esse bico e esse pássaro se encontra com esse vidro e com a densidade, com o encontro desse bico com esse vidro. Então é sempre da ordem da relação. Gianni Vatmo diz também que depois de Nietzsche sabemos que o ser não é, ele simplesmente acontece. Não é objeto, mas instituição de modos mutantes. Essa necessária ampliação, então, do conceito de subjetividade nos leva à seguinte, que é a ampliação da própria noção de público. E o termo público, aqui muito rapidamente, para ser associado, então, a essa política pública, que também nos diz respeito, aqui pela convocatória da mesa, para não ficar restrito a esse campo de intervenção, seguimento do Estado, mas a coisa pública diria respeito ao que é de todos e ao que é de comum, ao que é de todos nós. Portanto, políticas públicas, embora sejam reguladas e frequentemente providas pelo Estado, também englobam preferências, escolhas e decisões singulares. podendo ser controladas por cidadãos. A política pública expressa assim conversão de decisões privadas em decisões e ações públicas, plano do comum, de todos e de qualquer cidadão. Portanto, essa lógica reducionista, que se naturalizou como verdadeira, ela equivale a dizer que política pública seria só o que é feito por ações governamentais, cidadão só aquilo que diz respeito a um sujeito de direitos junto ao Estado, e participação ficaria restrita àquilo que é uma consulta... Isso. Pegou o jeitinho. Mas aí também se produz uma política que é uma forma de pensar a política só no plano da macropolítica. E de outro, nesse momento, a gente colocaria o SUS, por exemplo, como um mero direito e dever do Estado, direito do cidadão e dever do Estado, a saúde como um direito lá garantido, e não restaria muito para a psicologia fazer nesse modo dado e dicotomizado de pensar a política pública. No entanto, temos alguns colegas que têm problematizado isso e têm inferido e interferido nessa política, pensando como, por exemplo, a Regina Benevides faz, que fazer política pública é tomar a dimensão da experiência coletiva, como geradora de processos singulares. E aí, obviamente, ela já está partindo dessas duas ampliações conceituais. O que significa tomar a ação política como ação sobre a polis, ação sobre os processos de constituição da cidade e dos sujeitos. E aí se trataria, então, do segundo ponto que eu tocaria para a gente ampliar essa reflexão, que é quais as consequências metodológicas, o que a gente pode fazer para operar com esses conceitos. Deleuze diz que os conceitos importam a gente na medida em que eles nos ajudam a operar a vida, a interferir na vida de uma forma diferente. E essa é uma segunda munição com a qual eu acho que a gente pode ir à luta para a subjetividade de um jeito diferente. Pensar a saúde coletiva no Brasil, é pensar, nesse momento, o nosso longo e, de muitas formas, vitorioso também, processo de criação e institucionalização do SUS. A gente entendeu o SUS como expressão de um movimento no campo da saúde, de enfrentamento dos poderes instituídos, é também entender esse campo de resistências instituintes, que o Eduardo trazia no final, e de como lidar com esse tema da saúde, entendida também no conceito ampliado de saúde. como um processo que ampliou o valor de uso dos brasileiros sobre a saúde pública e que tem servido também de experimentações para uma outra relação com o Estado e uma outra possibilidade de construção da democracia no nosso país. Nesse sentido, a gente só pode adentrar esse campo de análise das políticas públicas com uma visão ampliada de sujeito e de política. E aí a gente pode pensar, então, como alterar as práticas de saúde sem modificar articuladamente os processos de produção da subjetividade? Como apostar em novas práticas de atenção e gestão dos processos de trabalho no campo da saúde, se não considerarmos também os sujeitos autônomos e protagonistas do mundo em que vivem? De que sujeitos estamos falando quando apostamos na efetivação do projeto do SUS? Os eixos da universalidade, equidade e integralidade do SUS para deixarem de ser aulas sobre o SUS e letras frias da lei só se efetivam quando conseguirmos inventar modos de fazer acontecer esses eixos na vida. E para isso, não nos bastava apenas concordar com esses eixos, não nos basta ensinar que eles deveriam ser efetivamente cumpridos. É necessário também que usemos as nossas munições conceituais de que falávamos para ampliar os nossos modos de fazer. Isso é uma coisa que nós aprendemos muito no HumanizaSUS, que o Ministério está cheio. Lembro muito, o Eduardo Passa sempre falava isso quando nós chegávamos nas nossas formações de humanização. O Ministério da Saúde está prene de cartilhas e manuais de ensinar o que devemos fazer para operar uma certa política. O que menos se tem é o como fazer. metodologias de trabalho, como experimentar e produzir essas experimentações junto para que a gente produza efetivamente novos modos de produzir saúde, assistência, enfim, todas as políticas que todos os governos bem-intencionados, porque todo mundo que chega no Executivo é muito bem-intencionado. Todo mundo quer produzir mais e melhor vida pública para todo mundo, a priori. É necessário, nesse sentido, que a gente possa pensar o que a gente tem produzido no exercício dessa nossa profissão, e aí eu acho que a gente tem boas novas em alguns desses exercícios de resistência. Na construção de redes, na construção de grupalidades, de dispositivos de cogestão, no exercício da roda, no aumento de índice de transversalidade, eu acho uma das criações mais bonitas que o grupo que montou o Manisa SUS desde 2003 dentro do Ministério. Eu estou trazendo o Manisa porque foi onde eu trabalhei mais proximamente, mas a gente tem certamente outros exemplos de vários dos colegas que estão trabalhando ligados às políticas públicas, mas eu tenho uma especial afinidade por ter trabalhado muito proximamente. E quando a gente abre as cartilhas do Manisa, por exemplo, e aparece como o eixo estruturante de uma política pública a necessidade de que os trabalhadores conversem sobre o seu trabalho, ponham o seu trabalho em análise, produzindo transversalidade nas relações. E aí tem lá o glossário do que é transversalidade, que é um conceito elaborado, lá da esquizoanálise, mas que as pessoas que estavam lá trabalhando se ocuparam de botar a operar o conceito e dizer, mas como é que a gente faz isso? A gente põe as pessoas em roda, a gente chega na unidade de saúde, a gente chama o agente comunitário, pede para ele trazer uma situação conflito, bota aquilo em análise e faz com que o grupo se enxergue trabalhando ali, veja os seus impasses, para produzir ampliação das viseiras, como dizia o Gatari, para produzir ampliação das possibilidades de comunicação. nessas experimentações de experiência, nessas formas de ampliar a nossa capacidade de instituir novas normas, pesquisa e intervenção, experiências de contágio, temos profissionais engajados naquilo que então chamava de luta pela subjetividade. E que, como o Eduardo disse, tem disseminado por contágio uma micropolítica do cotidiano. Temos tido, eu acho, nessas experiências, paciência histórica, mas também temos tido algumas experiências de revoluções micropolíticas, antifascismos no nosso cotidiano. Se essa revolucionária inversão, então, da lógica paternalista que marcou as políticas sociais dos países periféricos tem sido operada pelo controle social, que é uma diretriz do SUS revolucionária, a gente pode ver aí um dos efeitos metodológicos resultantes das ampliações conceituais, que se não está completa, e o nosso interesse aqui demonstrado por essa discussão mostra que ela não está completa, ela está sim em exercício e está a caminho. As linhas duras, então, da letra fria das leis que cabem ao Estado regular, como, por exemplo, instituir o controle social por legislação, que a 90-90 faz, a 80-80 faz desde 1990, cabem também linhas de simulação, linhas de experimentação desejante que vão trilhando caminhos instituintes e fazendo-se permear por linhas de fuga da sociedade civil. Em suas emergentes demandas, farão outras regras serem criadas. É o processo de institucionalização que se indica, por um lado, a tendência social a delegar e se regrar, indica também a necessidade de inventar novos caminhos, resistência e criação. Sabemos hoje, o Eduardo também trazia isso, que há muito que injetar de produção neste produto. Temos um produto institucionalizado, que é o controle social, e temos muitos impasses e desafios para que a forma de participação nesses controles sociais deixe de ser instituída como está e passe a ser efetivamente menos representativa e mais participativa. E, nisso, acho que nós temos também muito a contribuir, e várias das próprias pesquisas que o Eduardo faz, com o cartão de crise, a pesquisa GAN, eu acho um exemplo, a pesquisa da gestão autônoma de medicação, todas as experimentações que nós temos feito em saúde mental, com pesquisas participativas, pesquisas avaliativas em saúde, que colocam os usuários em cima da máxima, nunca mais falar por nós, sem nós, e que tem uma legião de psicólogos trabalhando por isso, são algumas das experimentações que indicam que esse caminho está acontecendo. Caso essa tarefa, por aí, apareça muito complexa, ou demasiado pesada ou longíquo, é bom lembrar que a luta por essas sociedades mais heterogêneas e pela singularidade não começou hoje, e pudemos contar com ilustres companhias de percurso. Com Nietzsche, por exemplo, aprendemos que se a vida é vontade de potência, nos custará, cem vezes mais cansaço, arrastar uma existência tardia. De Jorge Canguilhame, temos o legado de uma concepção de saúde que precisa ser criada a cada dia para afirmar nossa existência de criadores de valores. Nós somos seres de norma, e não somos seres da norma, mas somos seres de instituir normas, seres normatizadores. E se com Deleuze identificamos que o que mais nos falta é acreditar no mundo, essa semana nós tivemos, por exemplo, em Porto Alegre, e aí, me desculpem o gauchismo, mas eu acho que o exemplo vai nos ajudar, e o Bolsão não vai me deixar sozinha, mas nós tivemos um exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que nos deixou muito felizes, e que eu acho que encerra de uma maneira complementar um pouco do que eu acho que tem sido as nossas experimentações. No Rio Grande do Sul, essa semana, o ministro Quioro teve um indicativo, nos mostrou um indicativo do que esses anos de gestação e crescimento das reformas sanitárias e psiquiátricas nos levaram a um certo diálogo, pelo menos mais próximo com essa esfera pública e com a gestão. Ao dar posse à nossa colega, o Quioro foi dar posse à Sandra Fagundes, estou terminando, à Sandra Fagundes, que é uma colega, nossa amiga psicóloga, ao Grupo Hospitalar Conceição, que é o maior complexo hospitalar, quatro hospitais, doze unidades de saúde, uma unidade de pronto atendimento, sete mil e quinhentos trabalhadores, e o maior orçamento de uma instituição, equivalente a mais da metade dos municípios, do orçamento da metade dos municípios do país. E o ministro Quioro, depois de uma disputa acirrada na gestão, foi dar posse à nossa colega Sandra Fagundes, e, ao dar posse a ela, tinha uma mesa comprida, com uma série de médicos, homens, no meio de toda a corporação médica altamente conservadora, que é a corporação médica gaúcha, ele disse com muito orgulho que estava dando posse à doutora Sandra, psicóloga, e que era uma alegria para ele dar posse a uma experimentada gestora do SUS. Eu fiquei com muito orgulho disso, e eu estou trazendo isso não é só por ela ser minha amiga, só por ela ser gaúcha, e só por ela ser psicóloga. Porque eu achei a coisa mais interessante, que naquela cena de uma mesa hegemonicamente médica e masculina, e tem uma coisa interessante, que a Sandra, quando foi, na década de 80, ela foi gestora da Coordenação Regional de Saúde Mental, e, ao dar posse para ela, um outro médico secretário da Saúde do Estado, ele homenageou-a dizendo, é com muito orgulho que, pela primeira vez, eu entrego este cargo a um não homem e não médico. Essa foi a homenagem que ele fez. E aí o ministro, desta vez, disse, é com muito orgulho que eu entrego este importante cargo a uma experimentada gestora da saúde, que, casualmente, era mulher e psicóloga. Eu acho que isso nos indica que temos um caminho também trilhado pela psicologia, por um SUS mais solidário, generoso, prende subjetividades complexas, plurais, e a luta continua. Muito obrigada. Bom, antes de passar a palavra para o Luiz Carlos Bousan, a gente gostaria de fazer uma comunicação da coordenação do evento, informando que, neste momento, nós estamos com o auditório, com a capacidade de superlotação, e que o sistema de ar-condicionado não está dando conta do número de pessoas que nós estamos acolhendo neste momento, e que, no intervalo do almoço, haverá uma abertura em cima, que não pode ser feita neste momento, e que, então, pede-se a compreensão das pessoas, porque nós não temos como mais acolher pessoas no auditório. Obrigada. Imediatamente, vamos passar a palavra para o Luiz Carlos Bousan, que vai nos complementar com a sua fala numa perspectiva do trabalho na gestão, no controle social e na fiscalização. Ele é psicólogo formado pela Universidade Luterana do Brasil, tem especialização em psicologia da saúde e é mestre em gestão pública com ênfase em saúde. Ele, atualmente, é secretário de saúde de Novo Hamburgo e já trabalhou como ouvidor-geral do SUS no Ministério da Saúde, de 2011 até 2013, com, então, o ministro Alexandre Padilha. Trabalhou também como diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Com ele, a palavra. Obrigado. Obrigado a vocês pela acolhida. Bom dia, agora oficialmente, então, aos colegas da mesa. Na verdade, para a gente conversar sobre o SUS e sobre a psicologia, vamos tentar entender um pouco melhor o que é essa política pública e o sistemônico de saúde. E eu queria apresentar para vocês, me atrever a apresentar para vocês, alguns elementos sobre o sistema único de saúde que, corriqueiramente, não aparecem para a gente. E, talvez, para a gente poder entender melhor o que é o sistema único de saúde. Em primeiro lugar, dizer que o sistema único de saúde tem três esferas. Ele não é só município, ele não é só Estado, ele não é só União. Ele é esse conjunto das três esferas, União, Estados e Municípios, que integram o sistema único de saúde e, de forma, o sistema único de saúde. Integram-o na execução de serviços, principalmente os municípios. E esse ainda é um grande problema para o SUS, porque muitos Estados se atrevem a manter a estrutura assistencial que não deveriam ter, até para hegemonizar serviços e desconstituir os municípios naquilo que é a sua ordem, que é de execução de serviços, garantindo bolsões de interferência política por parte das gestões estaduais ainda. Mas não só pela questão da assistência, mas também no financiamento do sistema único de saúde. Na organização, na discussão, da atribuição de cada esfera, mas no financiamento do sistema único de saúde, ele também é tripartite. Não é só recurso federal que financia o SUS, não é só recurso estadual, aliás, muito pouco recurso estadual financia o SUS, infelizmente. E vocês vão perceber nas minhas falas que eu tenho muitas posições contrárias ao papel dos Estados, das gestões estaduais no sistema único de saúde, muito mais atrapalham do que ajudam hoje o sistema único de saúde, e também de recursos municipais, evidentemente colocados para garantir o financiamento do SUS. Segundo, o SUS é uma política de distribuição de renda. E nós temos que entender o SUS dessa forma também. Porque se não entendermos o SUS assim, se entendermos que apenas a assistência social é distribuidora de renda, nós talvez não tenhamos a devida compreensão do sistema único de saúde. Como que o SUS distribui renda? Primeiro, de uma das formas que já foi dito por algum dos colegas que me antecipou. O SUS é grande empregador. Não só é o maior empregador para os psicólogos hoje, é o maior empregador para os trabalhadores da saúde em todo o país. Todas as categorias da saúde encontram o seu maior arcabouço de trabalho e renda no sistema único de saúde. E é uma estratificação muito grande, porque não é só de trabalhadores de formação universitária que a gente está falando. A gente está falando de trabalhadores de formação de nível médio também. A gente está falando de agentes comunitários de saúde também. Nós estamos falando de trabalhadores com formação de doutorado ou pós-doutorado também. Então, o SUS distribui renda porque garante emprego, trabalho e renda para milhares de trabalhadores. Se nós pensarmos apenas um programa, uma ação, uma estratégia do sistema único de saúde, que é a estratégia de saúde da família, que numa equipe básica, ele tem um médico, um enfermeiro, um agente comunitário de saúde, um técnico de enfermagem, quatro ou cinco agentes comunitários de saúde em média, nós vamos entender que ali nós temos em torno de 400 a 500 mil pessoas hoje empregadas através apenas dessa ação, que é a estratégia de saúde da família, no país. Mas ele também distribui renda porque ele tem um princípio que o consagra, dentre outros, que é o princípio da descentralização. E esse princípio da descentralização, em que pese muito discutido por nós na gestão ainda, ainda é um princípio garantidor de repasse de recursos da esfera federal para todos os municípios do país, os quase 5.600 municípios do país. Nenhuma política pública tem esse grau de financiamento descentralizado hoje no país. Não só para todos, mas no volume que tem o sistema único de saúde. E ela foi a primeira a pensar isso num princípio de descentralização. Por que é importante descentralizar? Porque esse recurso, antes do SUS, ficava todo concentrado na esfera federal. Quando muitos chegavam na esfera estadual, e dali não passavam. E nós sabemos que o que move a vida em um território, um dos elementos principais é a economia. O repasse de recursos federal para todos os municípios do país garante com que o recurso que vai para o Fundo Municipal de Saúde consiga movimentar uma economia local no município. pagar agentes comunitários de saúde no município de 10 mil habitantes, no município de 30 mil habitantes, aqui em Amargosa, no interior da Bahia, é importante? É. Por que é importante? Porque esse recurso que esse agente recebe, ele não vai gastar aqui em Salvador, muito menos vai a Miami gastar esse dinheiro. Esse recurso vai ser utilizado para movimentar a economia local. Pagar os técnicos de enfermagem, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, psicólogos, assistentes sociais, médicos, esse recurso desse pagamento do motorista da ambulância é um recurso que vai movimentar a economia local. E o Ministério da Saúde, o Sistema de Saúde, tem vários repasses a municípios, de acordo com cada um de seus programas e ações. Se nós pensarmos isso, nós vamos entender o SUS, sim, como distribuidor de renda, porque há na descentralização dos repasses de recursos fundo a fundo aos municípios, uma lógica de movimentação da economia em cada território municipal, descentralizando recursos e garantindo com que aquilo que estava centralizado numa região antes, dentro de um locus regional, agora se expande a partir disso para o interior dessa região, para a periferia dessa região. O SUS, portanto, em primeiro lugar, ele é uma política pública de distribuição de renda por esses dois motivos. Segundo, ou terceiro, na verdade, o SUS é uma política pública garantidora de acesso, porque a lógica da nossa organização social é restritiva de acesso. É restritiva porque ela segue uma lógica de mercado, e o mercado não é democratizador, porque a democracia representativa, burguesa, do mercado é restritiva de acesso. Quando se fala em representação, quando se fala em democracia dentro dessa lógica, nem a democracia política, de fato, consegue ser acessível ou acessável, muito menos a democracia econômica. A democracia econômica não se garante por ser garantidora de acesso, ela é restritora, ela restringe acesso. Mas o SUS é uma política pública que, na contramão disso, contra-hegemonicamente, tenta garantir acesso das pessoas a quê? Há duas coisas básicas. Acesso aos serviços de saúde, que, na lógica do mercado, são inacessíveis a 99% da população brasileira. E, segundo, acesso a tecnologias, técnicas e tecnologias que a ciência desenvolve, que a academia desenvolve, e que, de novo, na lógica do mercado, são inacessíveis às pessoas. Vamos sair da nossa área, a psicologia, a saúde mental, para entender, talvez, com mais transparência, isto. Quando a gente fala em saúde bucal, quantos conseguem pagar um tratamento de canal, um tratamento de endodontia, na rede privada? Se o dente tiver duas raízes, é um preço, se tiver três raízes, é mais caro. Essa é uma tecnologia que está acessível para as pessoas pelo SUS, através dos centros de especialidades odontológicas, os CELS, que os municípios, quando colocam, podem garantir acesso a isso. Vamos pensar a assistência farmacêutica? Quem consegue garantir recursos para a compra de medicamentos depois de fazer um transplante renal, por exemplo? Para o resto da sua vida? Não consegue. O Sistema Único de Saúde garante acesso a essa tecnologia desenvolvida sem que você pague por isso na lógica de mercado. Assim é na área de fisioterapia, assim é na área médica, assim em todas as áreas da saúde. O SUS é garantidor de acesso aos serviços de saúde, democratiza esse acesso, e mais do que isso, acesso a tecnologias que, na lógica do mercado, são inacessíveis. E terceiro elemento. Dizer que o SUS, isso já foi abordado de uma certa forma pelo Eduardo, mas o SUS é uma política pública que contribuiu para a abertura do Estado brasileiro. Não para a abertura de um Estado, como talvez se imagine, superando a estrutura do Estado, mas para que ele fosse um pouco menos autoritário e restritivo, como ele era na ditadura civil-militar que nós tivemos no país. O SUS surge exatamente, a reforma sanitária surge exatamente num momento de absoluta restrição do Estado, um Estado esmagador e autoritário nesse país. E os reformistas sanitários brasileiros queriam não apenas um sistema para consultas, internações e exames. Eles queriam um sistema que garantisse acesso universal e que contribuísse para a reabertura desse Estado brasileiro. Por isso muitos foram presos, por isso muitos foram torturados, por isso alguns morreram, para garantir esse sistema único de saúde e que hoje tem, na forma institucionalizada, sim, a possibilidade de participação social. A primeira política pública a prever participação social foi o sistema único de saúde, garantindo essa abertura de um Estado pesado, autoritário, coercitivo ao extremo, para que se pudesse participar na forma de conselhos que não são democracia representativa, ou, perdão, participativa, são representativos, e por isso trazem todos os vícios da democracia representativa para dentro deles, mas através das conferências também, por exemplo, como temos este ano, que estas sim são democracia representativa, não, participativa. São democracia participativa e garantem que o Estado não possa se colocar, intervir, intervir socialmente, participar e fiscalizar. Dito isto sobre o SUS, a gente tem que dizer que ele é contra-hegemônico. Contra-hegemônico ao quê? Ao sistema colocado, ao sistema econômico, à lógica do mercado, ao sistema político, e, por ele ser contra-hegemônico, ele é o último bastião de resistência enquanto política pública, esse não é o último, o principal, mas o serem da resistência da política pública, o serem da resistência da cidadania, enquanto política pública, está no sistema único de saúde. E ele, este SUS, essa política pública, apresenta também outras duas características a partir disso. Primeiro, tem um etos próprio. Um etos que não é o do mercado e que não é o da lógica do mercado, é um etos da coletividade. Este etos tem que ser observado, entendido, porque ele vai nos cobrar um preço para que nós, psicólogos, os farmacêuticos, os fisioterapeutas, os educadores físicos, todos se coloquem dentro dele e consigam receber dele e oferecer algo a partir dele. Se não for entendido esse etos, que não é o etos privado, não é o etos do código civil, não é o etos da vida burguesa, não é o etos do mercado, nós estaríamos tentando colocar um círculo dentro de um quadrado e não conseguindo fazer o sistema de saúde funcionar. Tem esse etos e tem um locus próprio. A clínica que se busca no sistema de saúde, que se tenta implementar, tem que discutir com outras categorias, com outras grandezas, que esta vida privada não oferece, não permite e solapa. Primeiro, essa clínica tem que dialogar, já que é uma clínica que se propõe a ser entendida de um etos, de uma coletividade, com território. Clínica sem território, para nós, no SUS, é uma clínica vazia, é uma clínica inócua, é uma clínica que não oferece nenhum diálogo com a demanda social que se apresenta para o sistema de saúde. E que território é esse que estou falando? É o território de uma demarcação, um espaço no chão? Isso não é território. É o território de Milton Santos, é o território da geografia de Milton Santos, é o território que a saúde coletiva foi tentar buscar no conceito de Milton Santos, onde, num espaço, se dão as relações materiais, se dão as relações sociais, se entrelaçam todos os elementos e variantes e que vão causar, vão ter uma determinação sobre a epidemiologia que aparece para nós. Esse território tem que estar centrado, ou melhor, tem que ser central para a prática clínica que nós vamos fazer em saúde mental, na psicologia, em toda clínica feita na saúde, no sistema único de saúde. Falar em clínica sem falar em território, para nós, é uma clínica vazia. E o território, sim, caracteriza o coletivo, não caracteriza o privado e o particular apenas. Segundo, essa clínica tem que ser trazida à luz da interdisciplinaridade, mas não só entre as disciplinas que conformam a saúde, porque mesmo nessa relação que já é dificultada por todos nós, ela não se dá de forma suficiente para dialogar com a demanda social que se apresenta no sistema único de saúde. Nós temos que ter uma clínica fundamentada na interdisciplinaridade, mas na intersetorialidade também. E aqui foi dito pelo Eduardo, em algum momento, da necessidade de se rever essas relações de dentro da saúde com os demais setores. E isto é de grande complexidade, de grande dificuldade, para que nós consigamos, os planos têm sido até agora, para que nós consigamos efetivar e garantir, portanto, uma clínica com base no território, intersetorial e interdisciplinar com uma efetividade maior. Mas essa clínica também tem um outro elemento. Ela tem que ser itinerante. Ela tem que, não necessariamente ser, mas garantir a possibilidade de itinerância exatamente dentro do território. E quando eu falo itinerância, eu falo em movimento. Em movimento por um território. Eu vou falar um pouco mais disso logo depois que eu falo da quarta característica da clínica que, para mim, é importante. que nós tenhamos no Sistema de Saúde, que é o acolhimento. O acolhimento demarca a diferença de uma clínica que é privada para uma clínica que é coletiva. O que não é acolhimento, para que nós possamos entender? O não acolhimento é a famigerada ficha. Vocês já ouviram falar em fichas, não é? Quando vocês vão a uma unidade de saúde da família, uma unidade básica de saúde, uma unidade qualquer de saúde, e você chega lá e vai perguntar se tem ficha para ser atendida hoje? Isso é não acolhimento. Para resumir rapidamente. Isso é garantir com que a burocracia se defenda numa lógica de imobilização do serviço, restringindo acesso. E aí dizer para você o seguinte, não, nós temos hoje 20 fichas para o especialista tal, 20 fichas para o tal, e você tem que voltar amanhã, ou depois de amanhã, ou semana que vem, para conseguir acesso. Não está dito em lugar nenhum que nós temos que funcionar com ficha. Não está dito em lugar nenhum que isso deva acontecer dessa forma. Isso foi criado, foi instituído por uma lógica burocrática, de se prevenir, de se proteger do custo do sofrimento de sair do seu lugar, da sua zona de conforto. A ficha é restritiva de acesso. O acolhimento garante uma permeabilidade maior, um acesso maior do cidadão ao serviço. E o que é acolhimento, então? Bom, não é ficha. Mas simplesmente saber o que é alguma coisa por aquilo que ela não é, não basta. Acolhimento quer dizer que nós teremos no serviço alguém, algumas pessoas, à disposição para não fazer triagem apenas, mas para receber e fazer a escuta dessa demanda, desse cidadão, desse ente político que tem uma demanda para o serviço de saúde. Receber essa demanda, sem fichas, desde que abrir a unidade até o horário dela fechar, tem um serviço garantido de acolhimento, que pode ser feito pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo psicólogo, pelo farmacêutico, pelo médico, pelo dentista, por quem estiver à disposição naquele momento ou por quem tiver sido feita a combinação para que assuma naquele dia, naquele momento, esse acolhimento. E ao fazer esse acolhimento, fazer o encaminhamento dessa pessoa. Se é para mim que estou fazendo acolhimento, já sei que é para mim, é para o meu conhecimento técnico, é para as minhas capacidades, faço a marcação disso naquele momento. Se não é para mim, é para um outro colega nessa clínica interdisciplinar, bom, eu vou tentar fazer o agendamento, o encaminhamento para esse colega. Isto muda? Muda muito. Porque a ficha é restritiva e a ficha diz não. Não tem. O acolhimento garante o quê? O início do vínculo. O início do vínculo e o vínculo é a maior chave do sucesso terapêutico, que não é a técnica. É o vínculo, porque ele é da ordem política e não da ordem técnica apenas. Acolhimento é outro elemento essencial para a clínica, junto com o território, com a itinerância e com a interdisciplinaridade, transcendendo isso para a intersetualidade. entendido isso, do SUS enquanto política pública, de uma clínica coletiva, da coletividade fundamentada nesses quatro elementos, nós podemos passar a pensar por onde a psicologia, onde o psicólogo pode querer trabalhar no SUS. Não transportando a sua prática clínica acadêmica entendida e conhecida, estudada, durante tantos anos e tantas décadas na academia para dentro do SUS. Isso é deturpar o sistema de saúde, é aviltar a clínica que se propõe a fazer com uma determinação social, para entendimento e capacidade de intervenção sobre o condicionamento epidemiológico. Mas, através do acesso a serviços que estão estruturados para uma rede de saúde mental, ou para uma rede de atenção básica, ou numa rede de urgência e emergência, por exemplo, nós possamos levar esse olhar e essa capacidade de intervenção clínica para dentro desses espaços. E aí o SUS é pródigo em espaços para isso, em políticas dentro onde a psicologia e o psicólogo podem atuar. A gente está pensando sempre na saúde mental, bom, por força do hábito, evidentemente. E aí dentro dessa política de saúde mental nós temos toda a rede substitutiva aos leitos, aos leitos, aos hospitais psiquiátricos de antes da reforma, com os CAPs, com os residenciais terapêuticos, com as oficinas de geração de renda, com as unidades de acolhimento, enfim, com vários tipos de estruturas que conformam essa rede. A política de atenção básica que nos permite hoje uma série de espaços, principalmente os consultórios de rua e os NASFs, os núcleos de apoio à saúde da família. Mas, para além disso, o Ministério da Saúde e o SUS têm proposto outros serviços cada vez mais apropriados pelos municípios. Um deles, por exemplo, através do Viver Sem Limites, são os centros de reabilitação. Os centros de reabilitação que paulatinamente começam a ser absorvidos e os municípios começam a aderir centros de reabilitação tipo 2, tipo 3, tipo 4, onde uma das áreas é a reabilitação de pessoas, acompanhamento de pessoas que têm algum tipo de prejuízo cognitivo e mental. Mas também tem para as pessoas que têm problemas motores, problemas auditivos, problemas visuais. Essa é uma política nova de 3 anos para cá, do Viver Sem Limites e que cada vez mais começa a ser aderida pelos municípios. A Rede Segonha mesmo, que lida com uma série de serviços que devem cuidar da gestação dessa mulher no seu período de gestação até o pós-parto e depois dessa criança também, os psicólogos e a psicologia podem e devem entrar assim desde o acompanhamento do pré-natal e na atenção dentro do hospital. Em Novo Hamburgo, eu não sou mais secretário de Novo Hamburgo, eu fui, mas em Novo Hamburgo a gente estava começando a instituir serviços como esse. Até porque onde você tem casa de gestante, por exemplo, dentro de uma instituição hospitalar, você vai ter um espaço para que essa gestante possa iniciar a sua familiarização com o processo mais direto e com um espaço hospitalar fora do hospital, mas dentro do seu território e que depois que fizer o parto possa ficar ali alguns dias acompanhando isso e a psicologia tem um papel a fazer nisso também. Então, tem vários espaços, várias políticas, várias ações dentro do SUS onde a psicologia se insere. Agora, para nós também é importante, e eu quero encerrar aqui fazendo algumas observações e provocações, mas vou aproveitar um pouco a fala do Eduardo, porque ela ajuda a gente a, enfim, a aproveitar o momento. Para nós, no Sistema Único de Saúde, ou melhor, antes disso, dizer que o que está em crise não é um governo, não é um governo de uma presidente ou de um partido, o que está em crise é o modelo de democracia que nós temos no país. O que está em crise é o modelo de democracia representativa burguesa que está estrangulado e falido, que não consegue ir além daquilo que oferece para nós. É isso que está em crise, porque não é só o executivo federal que está em crise, nós temos executivos estaduais que estão em crise, ou quem espancou professores no Paraná foi o governo federal. Não foi. Foi o governo do Estado. Quem não reconhece greve de professores em São Paulo é o governo federal? Não é. é o governo do Estado de São Paulo. O executivo estadual está estrangulado, assim como o executivo federal e assim como executivos municipais também. Mas não são apenas os executivos. O legislativo hoje não tem nenhum tipo de legitimidade para fazer a democracia representativa funcionar. É exatamente do poder legislativo federal onde nós vemos as maiores barbaridades e ataques a conquistas históricas da população brasileira. A discussão da redução da maioridade penal, essa bandalheira que a gente está vendo hoje, ela nasce exatamente dentro do sério da democracia representativa burguesa do Brasil, no plenário do cenário da Câmara. E nós não podemos consentir com isso, entendendo que a crise ética e moral não é do governo da Dilma, do PT apenas. É da democracia representativa que tem um parlamento reacionário, retrógrado e conservador e ataca direitos humanos, ataca conquistas históricas que nós construímos nesse país. Nós temos que entender isso, porque o cerne dessa questão está no modelo de democracia representativa e é exatamente de onde surge o sistema único de saúde. Surge enquanto norma na Constituição de 88, mas não surge enquanto movimento, porque ele não se construiu no modelo de democracia representativa, ele se construiu no modelo de participação da reforma sanitária. e é essa retomada desse modelo de participação que nós temos que conseguir levar adiante. E o CFP talvez tenha um papel importante nisso, enquanto sistema de conselhos que não tem essa característica retrógrada como tem a dos conselhos médicos de outras categorias, levar adiante essa luta e manter as conquistas que nós temos e não aceitar a redução da maioridade penal, não aceitar que os planos de saúde façam a saúde para o país inteiro, como quer o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é acabar com o sistema único de saúde garantindo muito orçamento para quem financiou a campanha dele, que são os planos privados. Não aceitar com que haja retrocesso na reforma psiquiátrica, no meu estado, no teu estado, nós temos hoje um risco enorme disso, porque temos um governo absolutamente refratário às conquistas da reforma psiquiátrica e que estão garantidas normativamente, mas que o Congresso Nacional olha com muito estranhamento, para dizer o mínimo, para essas políticas da reforma psiquiátrica. Garantir, garantir, sim, o avanço do modelo de democracia participativa, garantir a superação de um modelo esgotado de democracia representativa que se permite financiar para ser vendido depois, logo depois de eleito e assumido o seu cargo na Câmara ou no Senado. É esta luta que nós temos, é este embate que nós temos e nesse aspecto o SUS é pedra fundamental, porque o SUS foi a primeira política pública a garantir conferências de saúde. E como disse Eduardo hoje, este é um ano de conferências de saúde. Eu sou conselheiro do Conselho Estadual de Saúde, já fui conselheiro do Conselho Nacional de Saúde, fui presidente do Conselho Estadual de Saúde também. Os conselhos não são espaços de participação, são espaços de representação. E repetem os seus vícios, como eu disse antes, porque a democracia representativa tem vícios, ela tem uma geografia própria, a geografia do distanciamento. Eu vou encerrar. A democracia representativa... Mas eu vou encerrar. Eu vou... Bom... Beleza. Valeu. Isso é participação. É... Pelo menos na forma de aplauso. representativa, mas a democracia representativa tem uma geografia própria, que é a geografia do distanciamento. E quando nós entendemos ela a partir da Assembleia Legislativa do Estado ou do Congresso Nacional, isso fica mais claro do que da Câmara de Vereadores. O candidato ao Parlamento Estadual ou Nacional, quando ele vai se candidatar, ele faz o quê? Ele faz a clínica que nós queremos coletiva, na prática política. Ele vai para um território, ele itinera para um território, ele faz um contato direto, ele faz acolhimento, ele discute com o seu possível eleitor. Mas a partir do momento que ele é eleito, a partir do momento que ele conseguiu, no dia 26, 27 de outubro, ela conseguiu garantir a eleição dele, dali em diante a democracia representativa passa a ter uma geografia do distanciamento. E que distanciamento é esse? É dada pela estrutura arquitetônica do prédio da Assembleia Legislativa e, principalmente, pela maravilhosa arquitetura feita pelo Nehemiah do Congresso Nacional. Essa geografia do distanciamento faz com que aquele que ele apertou a mão antes, que ele bateu nas costas, que ele conversou, olhou, olhou, pedindo voto, não consiga mais acessar ele. Porque quem é que tem capacidade de ir até Brasília para conversar com o seu deputado ou com o seu senador ou senadora? Quem é que tem poder de ir até pegar uma passagem de avião ou viajar três dias de ônibus para chegar até Brasília e conversar com essa pessoa? Ou quem tem dinheiro para pagar uma conta de um celular para ligar para Brasília e falar com esse deputado ou deputada? Quem tem? O capital. O capital tem. O capital sai de qualquer lugar do mundo, liga, pega um avião, freta um jato e vai conversar frente a frente ou leva o parlamentar até onde está o detentor, o representante do capital a qualquer hora. Essa geografia do distanciamento se materializa numa fala do cidadão. Mas vocês, depois de conseguir o voto, nunca mais passam por aqui? Isto é a representação dessa geografia do distanciamento. E o parlamento, a democracia representativa, é tudo que o capital sempre quis. É a essência da revolução burguesa, garantindo o interesse da burguesia e a contrariedade dos trabalhadores. Nós temos que, cada vez mais, aprofundar o processo de participação e nós, no SUS, temos um ano de conferência. Eu estou pedindo para vocês, enquanto conselheiro estadual de saúde, participem das conferências municipais de vocês, venham para esse espaço na Conferência Estadual da Bahia e saiam como delegados para ir para a Conferência Nacional de Saúde. E não aceitem o lugar comum, aceitem aquilo que não foi feito, pensar o que não foi pensado e tirar as pessoas da zona de conforto. O CFP tem um papel a cumprir e nós esperamos que ele continue cumprindo junto com a gente. Obrigado. Olha lá, a porta ficando de pé para ter um palco. Bom, com o adiantar da hora, eu tenho a tarefa de fazer algumas limitações à nossa condição dos trabalhos e a gente, então, nesse momento, vai acolher 03 questões da plateia e, com elas, a nossa mesa fará as considerações finais para que a gente encerre. O microfone vai estar disponível aqui na frente. Eu gostaria de saber as possibilidades das instituições privadas nesse processo de formação de uma demanda do mercado diferente, que seria essa inserção no SUS. Então, eu queria ouvir isso da mesa na formação dos discentes na questão das instituições privadas. Seria uma maior abertura, já que a instituição privada trabalha voltado para o mercado. Então, teria mais possibilidades? Muito obrigada. Ok. Obrigada a você pela intervenção. Mais alguma questão, gente? Vamos acolher mais duas. Ok? Você ali? Por favor, do lado de lá. E depois, a terceira intervenção, e aí a gente vai para as considerações finais. Bom dia. Estou aguardando ansiosa pela mesa da tarde, sobre assistência social, mas já aproveitando, gostaria só de questionar seu nome e atuação, por favor. Desculpa, eu sou Paula, sou psicóloga do Uncraz. Eu queria saber, dentro da experiência prática dos senhores, de que formas seria possível articular suas e suas. Por exemplo, fiquei pensando nessa questão com a última fala, quando se falou da rede Segonha. Então, dentro dos programas de redistribuição de renda do governo, a gente tem algumas possibilidades, há exemplo, das condicionalidades, condicionalidade de saúde para gestante, por exemplo. Ela é obrigada a fazer pré-natal, etc. Como articular junto aos PSFs, aos NASF, as políticas também do SUAS, de que forma seria possível, já que eu estou adentrando agora nessa seara, de fazer, de promover essas ações no CRAS que não seriam somente de distribuição de benefícios. Ok, obrigada. A terceira, por favor. Nossa, sua rede aqui. Bom dia, meu nome é Bárbara, eu sou professora da Univast, que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco, mas, antes de qualquer coisa, eu sou trabalhadora de saúde, porque assim me constituí, né? Estou muito aquecida com a mesa, acho que é muito provocativa, e eu faria uma questão que é muito complexa, acho que daria outro debate, mas é saber um pouco de vocês, como vocês têm percebido esses movimentos de constituição do SUS como rede escola, que eu acho que é um desafio imenso que a gente tem, que também está no campo legislativo muito claramente posto, na 8080, e essa, eu acho que é uma questão que a gente tem que se pôr cotidianamente. Acho que um pouquinho obrigada. Então, agora nós vamos passar a palavra na mesma sequência, primeiro, para o Eduardo Mourão Vasconcelos. Alô? Pronto. Se eu entendi a pergunta da Josileide, ela está perguntando sobre a formação e o papel das instituições privadas, particularmente as universidades e faculdades de psicologia. É isso? Isso? Tá. Eu não acho que a gente deva pensar que as faculdades privadas devem estar voltadas para o mercado privado. Eu acho que nós devemos formar, e eu acho que os sistemas conselhos, o sistema conselhos, ele tem essa questão, quer dizer, nós temos diretrizes nacionais para a formação da psicologia, tanto para as universidades federais quanto para as privadas. Agora, é claro que, como nós estamos num seminário de psicologia e políticas públicas, nós privilegiamos essas políticas públicas, mas é fundamental que também, então, nesse sentido, eu acho que as faculdades privadas de psicologia têm que também inserir essa discussão nos seus currículos. Muitos dos psicólogos hoje que trabalham no SUS e nas políticas sociais vieram de faculdades privadas. Eu fui professor de uma PUC de Minas Gerais e nós inseríamos isso lá. Agora, isso não significa que nós temos de descuidar da atuação também no mercado privado, na área do trabalho, na área da gestão, na área da educação, etc. Isso tem que estar contemplado lá também. E isso também nas universidades públicas. Essa divisão é muito artificial. Nós vamos ter que pensar como é que está o mercado de trabalho com a atuação nossa dentro das empresas que colocam problemas de outra natureza, problemas de gestão similares, mas problemas de outra natureza pensados por circuito das empresas privadas. Eu queria comentar também rapidamente, porque nós estamos no nosso tempo, a questão da Paula. Como é que a gente articula SUS e SUAS. Nós temos trabalhado no SUS com o conceito de rede matricial que implica compromissos assumidos tanto internamente ao SUS como também com as outras políticas. A ideia de intersetorialidade é essa. Agora, e de um encaminhamento responsável, em que você não dá só o endereço, vai lá, você tem que contatar os outros serviços, ter contato prévio, saber o que cada área de política social, como ela está atuando e ter os contatos para fazer esses encaminhamentos responsáveis. E, principalmente, e aí o nosso colega colocou a questão importante do território, quer dizer, é muito importante ter os fóruns territoriais, das áreas programáticas, onde ali participam o SUS, o SUS, o SUS e as outras políticas sociais do território, todo mundo tem que estar sabendo como cada um está atuando e as estratégias comuns de articulação. E aí, o SUS e o SUS têm um papel fundamental em vários desses programas, se pensar do SUS, por exemplo, tem um papel fundamental, e nós, do SUS, temos um papel fundamental junto ao SUS também. Eu não conheço a rede escola, então, não vou comentar essa, me desculpe. eu concordo com tudo que o Eduardo está colocando e, de alguma maneira, eu acho que quando o Bolzão conclama e nos convoca e nos toca, nos afeta com a conclamação para não aceitarmos o lugar comum, de alguma forma, dá para a gente tomar isso como uma outra munição, junto com as munições pela luta pela subjetividade, e que nos serviria de alguma maneira para as questões que nos trazem, que são todas, elas mereceriam um debate bem maior do que a gente vai poder fazer. E outra mesa, como diz a Bárbara, que eu acho que, basicamente, a gente não aceitar o lugar comum é a gente partir deste princípio, digamos, do canguilhame de instituir o novo, resistência e criação, para fazer que essas articulações com que a gente tem feito forcejem a uma democracia mais participativa. Quando eu estava falando, vou usar no final, dessa forma como eu tenho acompanhado e assistido os novos psicólogos, principalmente, essa nova geração, que foi ótima a questão quando você fez a gente enxergar que, na real, estamos falando majoritariamente com estudantes e eu só acho que esse é o povo que está convocado para essa tarefa, principalmente, estão atuando justamente nesses entrecaminhos, que não estão necessariamente trabalhando ora no mercado privado, ora junto a segmentos estatais, mas que estão se experimentando em residências multiprofissionais, que estão em espaços muito diversos, num mercado de trabalho que é cada vez mais precarizado e está aí por ser oficialmente legislado, que o trabalho está cada vez mais precarizado, com essa lei da terceirização, a gente está vendo que essa capacidade da gente transitar e fazer uma clínica nômade e relacionada diretamente com o território e não aceitando o lugar comum tanto conceitualmente com aquilo que a gente aprendeu e traz das formações como verdade, quanto metodologicamente tomando então essa máxima do institucionalismo, não conhecer primeiro para transformar depois, mas ir caminhando no caminho e na transformação que ele vai produzindo, produzindo novos conhecimentos. Eu acho essa máxima metodológica muito boa para a gente tomar essa convocação do não aceitar o comum, transformar para conhecer. E isso que a gente toma como uma inversão metodológica, eu acho que tem sido muito operado também nos conselhos, também na democracia representativa e tem forçado, tem esgarçado de alguma maneira os limites dessa democracia representativa que o Bolzano tão bem aponta como aquilo que está, talvez como um analisador da crise, não é, Bolzano? Como aquilo que está apontando o limite do que as pessoas não estão se aguentando mesmo dentro das suas organizações? Eu acho que essa possibilidade que eu tenho acompanhado em vários psicólogos, essa semana eu estava num grupo dentro de uma favelinha, de uma vila em Porto Alegre, e uma das agentes comunitárias de saúde disse que a única formação que ela teve e que ela procurou o grupo voluntariamente foi uma vez que ela esteve num grupo de pesquisa de um doutorando que tinha feito formação conosco numa pesquisa intervenção onde ela tinha discutido saúde mental e atenção básica pela primeira vez. E essa dimensão de que num grupo ela podia falar um pouco sobre as suas questões de usuária da saúde mental e que isso tinha uma relação com a atenção básica e com a unidade básica de saúde onde ela frequentava, com a equipe, etc., que não era uma questão só de psicólogo, produziu nela a vontade de ir para esse grupo e de fazer essa discussão. Em vez da meta produzir o caminhar, o percurso dos pés, é os pés modos que produz a meta. Então, é o modos meta que vai produzindo um jeito de a gente interferir na realidade. Eu acho que a gente tem produzido isso, eu posso estar sendo otimista, mas eu acho que isso tem feito efeito na esfera pública, inclusive nos espaços de controle social. E quem tem participado das conferências, quem viver, verá. E quem participar da sua referência. Ok, obrigado. A professora que fez a última questão, eu não vou tocar as outras, acho que o Eduardo e a Silvana já abordaram, mas sobre o fato da possibilidade do SUS, ou no SUS nós construirmos uma rede, escola, ou ter um processo de educação permanente no sistema único de saúde. Essa é uma discussão já, pelo menos desde 2003 para cá, ela tem sido ativada com períodos e momentos diferentes já, um pouco mais de avanço, um avanço menor, mas é uma necessidade. Por quê? É uma necessidade e uma grande possibilidade. Por quê? Primeiro, porque é na prática do trabalho que nós conseguimos fazer o processo de educação permanente. a permanência da educação se dá no processo de fazer o trabalho, se dá no trabalho. E esse é o espaço, esse é o locus, de novo, com um etos coletivo que tem a possibilidade de ressignificar, redefinir uma prática clínica. A prática clínica não se redefine, por exemplo, no banco acadêmico. Ela se redefine, talvez, conceitualmente, sim, que é próprio do meio acadêmico poder fazer isso. mas a redefinição, o ressignificado prático se dá no processo de educação permanente que só acontece dentro do espaço de trabalho. Bom, o SUS é o maior laboratório para isso. E, aliás, ele é muito mais do que laboratório, ele é uma prática real, viva, todos os dias, dessa possibilidade. Em muitos lugares isso já acontece. Acho que as universidades, acho não, estou convencido disso, tenho a certeza, as universidades, sejam elas públicas ou privadas, elas têm um papel a cumprir nisso. o papel de poder ser provocadora, provocadora de uma prática diferente, de ressignificar essa prática clínica, por exemplo, quando a gente fala em clínica, mas não necessariamente apenas dessa área da assistência da clínica, podendo ressignificar, propor o ressignificado da gestão pública também, essa é a minha área já há mais de 10 anos, ou seja, ela tem uma necessidade de se rever através de instrumentos técnicos, metodológicos, onde garanta uma eficiência, uma efetividade maior da sua prática, e até porque a gestão do SUS, ela se faz muito como secar gelo, quanto mais você seca, mais você se molha e não sai daquele lugar onde você está, dadas as demandas que aparecem permanentemente e uma falta de um olhar crítico externo que consiga permanentemente conversar com quem está fazendo a gestão. Acho sim, e como fazer isso? Bom, em primeiro lugar, vocês têm aqui no Estado da Bahia, acredito eu, a Escola de Saúde Pública. Tem uma escola aqui, eu creio, e tem uma Secretaria de Saúde do Estado que imagino que deva ter algum tipo de discussão sobre isso para ser apresentada ou receber propostas e demandas. O secretário do Ministério da Saúde hoje, que está na Secretaria de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, passou pela Bahia, não é baiana, é mineiro, mas passou pela Bahia e trabalhou aqui muitos anos na primeira gestão do governador Jacques Wagner, o Eider Pinto. Então, e essa Secretaria do Ministério tem recursos, tem política para isso. O que cabe é aos interessados, no caso, como as universidades, checar isso, de repente, no site, tanto do Governo do Estado quanto do Governo Federal e ver se há algo aberto para poderem participar através de edital, através de chamamento ou se é possível acessar com algum tipo de proposta a ser apresentada. Mas acho que é fundamental, sim, nós, a psicologia, os psicólogos, todos nós temos um papel a desempenhar nisso também. Ok, obrigado. Bom, ficamos, então, com a instigante questão de como trabalhar para superar a dissociação entre formação, prática profissional e política de saúde. alguns rumos foram apontados, algumas recomendações, mas todas elas parecem que trazem em comum a questão de que nós precisamos pensar qual a ética do nosso trabalho e se ele está pautado no não apagamento dos sujeitos e das suas singularidades. O nosso tema, ele por percorrerá nas mesas institucionais e profissionais que o Conselho Federal de Psicologia está realizando nesse evento. Então, algumas questões que foram trazidas, nós vamos poder debruçar nelas e tentarmos fazer avançar. Mas o que a gente gostaria de deixar de mensagem final, primeiro, é o nosso agradecimento, as pessoas, os nossos convidados por estarem aqui dividindo conosco as suas reflexões e também dizer que a gente aceitou esse convite e está nessa mesa porque a gente acredita que é possível ter um Conselho Federal de Psicologia cada vez mais próximo de nós, categoria profissional. Muito obrigada, passamos imediatamente à próxima mesa. Aplausos Aplausos